E aí, Thiago! Vai! Vamos lá, Matheus! Pega a bola! Vai! Ready, set, go! Vai, vai, vai! Pega a bola! Vamos lá, Matheus! Vamos lá! Pega a bola! Opa! Cheese! Cheese! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ready, set, go! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega! Vamos lá, Matheus! Vamos lá! Vai! Passa a bola! Passa a bola! Passa a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola!